As reações dos chefes dos poderes ao 7 de setembro foram insuficientes para alguns, relevantes para outros. Na prática, o descolamento do radicalismo apresentado pelo Executivo deixa o presidente da República cada vez mais isolado. Mas ele está protegido por uma maioria no Congresso que aproveita a crise para atender a interesses próprios. O prazo de validade dessa proteção vai determinar se e quando o país será capaz de superar as crises política e econômica que o atingem. Doutor em Ciência Política pela USP e pós-doutor em Administração Pública pela FGV, Humberto Dantas, analisa as condições de governabilidade e as reações aos ataques à democracia. As respostas são diferentes entre os chefes dos poderes. Pacheco fechou o Senado, suspendeu as atividades do Senado, veio se pronunciar a quase 7 horas da noite. Lira fez um discurso significativamente cuidadoso aos interesses dele, a uma estratégia dúbia, a uma estratégia de quem está descendo a correnteza com o pé em cada canoa, achando que vai se manter equilibrado nessa história. E justificando certas atitudes do presidente Jair Bolsonaro pelo viés econômico, querendo dizer, presidente, para porque o gás está caro, porque a gasolina, porque o câmbio. Então, se a economia estivesse boa, o Bolsonaro podia ser o Luiz XIV da história do Brasil. E o ministro Fux falou, buscou o respaldo dos seus pares antes e fez uma fala mais enérgica. Mas a questão é saber a distância existente entre a fala enérgica e a efetiva necessidade de se tomar uma atitude enérgica contra quem tomou uma atitude enérgica contra a democracia brasileira no dia 7 de setembro. Qual é a possibilidade de prosperar uma abertura de processo contra o presidente Jair Bolsonaro nesse cenário? Como é que você avalia isso? Razões para tal existem de sobra, abundam, não só por conta do 7 de setembro, mas pelo conjunto da obra de ataques à democracia, dentre outras questões que, por exemplo, a CPI do Covid-19 tem mostrado de maneira muito evidente. Então, assim, a questão é saber qual a distância entre as duas caras que parte expressiva dos parlamentares brasileiros demonstram a quem consegue somar um mais um. E aí é lindo fazer o discurso do presidente exagerou, mas o presidente que exagerou também é o presidente que tem o Congresso nas mãos, comprado por meio de manipulações associadas à lógica de um orçamento cada dia mais opaco, mais oculto e mais controlado pelo dito e amorfo central. Há um distanciamento entre o sentimento, como se diz, na base, nas ruas e esse sentido de urgência que as instituições democráticas precisam demonstrar para preservar a democracia? Olha, a gente vai conseguir medir isso a partir do instante em que a parcela da sociedade que se sentiu atacada pelos discursos do 7 de setembro demonstrar em seu tamanho, sua força, sua intensidade e a busca pela valorização dos seus princípios e dos seus desejos. Se isso vai acontecer pelas redes sociais, se isso vai acontecer nas ruas... Então a gente vai precisar ver, enxergar uma resposta daqueles que dizem, não, espera um pouquinho, isso é inegociável. E talvez alguns desses estivessem ou estiveram nas manifestações de terça-feira, dia 7 de setembro. É que as pessoas que foram lá disseram que são contra o STF, sem exatamente conseguir modular a forma e o modelo disso acontecer. É uma instituição, sim, merecedora de críticas, nunca merecedora de ataques. Crítica é diferente de ataques. E o que o presidente fez foi atacar. O que a gente vai precisar entender é em que medida esse presidente reúne condições de continuar presidente aos olhos de uma sociedade que valorize ou não aspectos de ordem democrática. Como é que você avalia a capacidade de governabilidade deste governo, depois de tudo isso? A capacidade de responder a esses desafios que o país tem? Capacidade alguma de resposta. E isso não dialoga com o dia 7 de setembro. Isso dialoga com os últimos um ano e nove meses de realidade no Brasil. É um governo que não tem agenda e que, a partir de um determinado instante, subverteu sua inexistente agenda ou sua débil agenda em nome de algo que ele havia, inclusive, prometido que não faria, que era tentar se reeleger. A grande questão é que, quando a gente ouvia Bolsonaro dizer em 2018 que nunca tentaria a reeleição, a gente não interpretou que, na verdade, ele tentaria se eternizar no governo, o que ficou absolutamente claro. Agora, não há agenda, não há capacidade de liderar processo em termos de políticas públicas. Para terminar, a gente já tinha dificuldades em pensar no fim da crise econômica, a crise política se sobrepõe a ela e a determina, inclusive, a sua permanência entre nós. O que, na tua avaliação, seria o melhor remédio para que essas duas crises encontrassem o seu fim? Olha, eu quero acreditar que nós estamos sendo liderados, por mais que possamos fazer críticas a essas pessoas, por indivíduos capazes de efetivamente conseguirem algum tipo de consenso contra alguém que entra na sala e declara guerra. Essa é a estratégia. Bolsonaro se equivale àquele sujeito que vai para o estádio com muita raiva do seu time, que está numa fase ruim, e grita que ele faria melhor. Até o dia que escalam. E a gente sabe que o torcedor é só torcedor. A gente sabe que o torcedor é só passional. Mas ele está longe de ser o profissional que qualquer time precisa. Hoje, o camisa 10 do Brasil, escolhido democraticamente nas urnas em 2018, é um torcedor em campo. E, infelizmente, o time que tem um torcedor em campo dificilmente ganha campeonato. É muito difícil imaginar que a gente vai conseguir organizar algo com este indivíduo jogando. Mas é um Brasil desgastado, é uma política dissolvida, e a gente vai precisar, talvez, esperar as eleições que este mesmo, o camisa 10, disse que não pode acontecer. Então, o sujeito que está em campo não quer jogar e não quer sair de campo. Fica fácil conviver com uma peça dessa em meio à nossa democracia, ou suposta democracia. Fica fácil conviver com uma peça.